Nascido nos Estados Unidos, a partir da mistura de diferentes estilos musicais, o rock'n'roll é uma manifestação cultural que há décadas influencia comportamentos sociais, incluindo as tendências de moda ao longo da história. E esse será o nosso assunto agora com as meninas do... Agora é meu? Exatamente. É Agora é meu o nome do Brechó? Brechó Agora é meu. Tudo bem, seja muito bem-vinda. Maria Silmara é dona do Brechó e a gente vai conversar... Você é mais do que dona do Brechó, né? Você é consultora de moda sustentável. Sim, a gente se tornou... Você e a Daniele Cono que vai desfilar pra gente. Exatamente. O que característica um... Não, antes. Como que o rock influenciou a moda, Si? O rock, como todo movimento musical, influencia a moda com certeza. O rock'n'roll não tinha como ser diferente. Desde que ele surgiu em 1950, vieram várias vertentes. Então, em cada década foi atualizando. Então, se você pegar um Elvis Presley, um Bob Dylan, uns Beatles, cada um teve uma característica. E o que acontece? As pessoas querem ter aquele pertencimento, querem sentir pertencente a algum atribo. Então, as pessoas começam a imitar, a se inspirar no que ele se inspira. Mas, à medida que o tempo passa, as referências ficam. Por exemplo, essa jaqueta que você está usando é uma referência? É uma referência. Porque quem usou couro, entendeu? Então, vieram essas transformações. Em cada década vieram transformações. O Elvis começou de um jeito. E depois, nos anos 70, ele estava completamente diferente. A gente usa e nem sabe. A gente usa e nem sabe. A gente usa referência e nem sabe o que está usando. A gente nem sabe que usa referência. Os Beatles começaram com os terninhos slim. Super justinhos. E depois virou uma coisa mais descolada. E daí foram o movimento, o estilo rockers. Que tem desde um rockers mais romântico, como um rockers mais sensual. Então, quando você olha uma peça e você fala isso daqui, lembra o rock'n'roll. Então, você pode pegar a referência e adaptar o seu estilo. Sim, sim. É justamente isso que a gente sempre está falando. E essa história da consultoria de sustentabilidade é que em brechós você acha muitas peças... Às vezes é da época. Da época. Da época. As famosas peças vintage estão em brechós e são muito mais legais do que essas peças que você acha. Depois tiveram as fases das camisetas. As fases dos paietês. A Dani está linda. Vamos pedir... Dani, seja muito bem-vinda, minha querida. Vamos falar sobre o look da Dani. Você está bem? Também. Quem vai falar? Ela ou você? Deixa ela falar. Ela mesmo? Então, espera aí. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem. Tudo e você? Você segura? Eu seguro para você poder mostrar melhor o look. Não, o look hoje, acho que foi a primeira peça, é a jaqueta de couro. Se você for ver, que é uma jaquetinha de couro bem anos 80. Ela tem, ó, essa modelagem mais ampla, mais oversized, com uma leggingzinha, uma legging de cirrê, que tem um leve brilho. E daí a gente arremete com a bandana, tem alguns colares aqui com uma camiseta branca. E para dar uma cor, a gente coloca uma bolsinha de cetim roxa. Tudo do brechó? Tudo do brechó. Jaqueta, você falou que é dos anos 80, mas já tem uma referência lá dos anos 50. Claro, dos anos 50, é. As peças vão mudando. É. Porque ela tem esse detalhe aqui, ó, da fivela, e atrás também, ó. Ai, que graça! Olha que gracinha aqui. Lembra um pouco o espartilho, né? Detalhes de espartilho. E ela foi adquirida num brechó lá na Europa também. Então, ela já tem muito tempo, essa jaqueta. Tá impecável. Impecável, de couro, couro. De couro, couro. Exato. Os colares. Os colares me lembrou Madonna na época do Like a Prayer. É, e os colares é legal porque ele tem uma mistura de dourado e prata. E daí tem mais esse aqui que remete um zíper. Tá vendo? Ai, que máximo, não é. Eu não tinha visto. Muito legal, ó, esse aqui. Muito legal. E daí, para sair do preto e branco, a gente coloca essa bolsinha de lado, de cetim, que também tem uma correntaria na alça, olha. Então, tem influência de várias épocas. De várias épocas. E que passam pela história do rock. Isso. Arrasou. Daqui a pouco ela vai voltar com outro look. Tá bom. Muito obrigada. Tudo tá à venda. Tudo tá à venda. E cada dia a mais aumentando esse mercado de sustentabilidade, que a gente fica muito feliz de estar podendo participar, de estar podendo ser pioneiros nessa fase de olhar os brechós com um olhar diferenciado. O que caracteriza a década de 60 é a minissaia? Minissaia. Minissaia. O que aconteceu? O pós-guerra, as pessoas queriam quebrar um pouco a caretice. Então, veio os anos 50, que apareceu o rock e depois essa quebra de padrão, essa coisa do novo, das minissaias, da... Sim, eu fico imaginando, porque hoje, para a gente, é tão naturalizado a minissaia e eu fico imaginando quando essa peça apareceu. A audácia das mulheres em ter que colocar, ainda mais no pós-guerra. Sim, sim. Audácia de sair mostrando os pernoquinhas, mostrando o joelho, né? Que corajosas. Não, e você lembrar agora do rock nacional, você pegar uma Rita Lee, olha essa imagem, você vê Rita Lee ali, não vê? Perfeito, sim, exatamente. Então, é muito gostoso, porque a moda conta história, a música conta história. Aí, né? A gente vê a Rita Lee naquela... A gente vê a Rita Lee ali, com certeza, é a Rita Lee que você está vendo. E daí, depois começam as camisetas, está vendo? Tem essa parte das camisetas, teve a parte do paetê, do andrógeno, do... Ai, olha, agora, esse daí é o punk, né? O punk, que foi bem os anos 70. Que era punk e new age. Não, new age. New age, vem mais um pouquinho perto dos anos 80. Ah, dos anos 80. O punk veio nos anos 70, que foi Vivienne Westwood, que em Londres fez acontecer. 70 punk. 70 punk. New age. New age. Não, new age, é. Toda vez eu confundo. New age. New age, que era muita cor e tal. Muita cor. E depois agora, 90. E a gente começa daí com o rock nacional, que é muito gostoso. E é como vai misturando, né? É muito gostoso. E agora, hoje em dia, a gente tem muitas festivais. Então, os festivais também ditam moda. Antigamente, a gente achava que a passarela ditava moda. Hoje em dia, não. A gente sabe que a rua transforma a passarela. Como que está acontecendo esse movimento hoje, Si? Existe muito isso. O olhar hoje está para as ruas. As ruas estão ditando o que vai ser usado. Inverteu a ordem, então? Inverteu. Está invertida a ordem. Hoje em dia, você vai vendo agora nesses festivais, eu vejo isso através do brechó. Quando tem algum festival... Por exemplo, que tipo de festival? Um Lollapalooza. Tá. As pessoas querem se vestir para o Lollapalooza. As pessoas querem ter uma roupa... Um look. Um look para aquele tipo de evento. E aí, a partir desse movimento, é que a passarela é influenciada. É influenciada. Com certeza, esses festivais servem de referência. Daniela e Cono voltou. É. A camisa xadrez também foi uma referência. Foi. Pronto. Voltei. Me explica o look. Esse aqui, acho que é referência à camisa xadrez, que você pode ver, que tem uma pegada mais grunge. Daí, tem o xadrez vermelho, que tem essa pegada rock. Daí, a gente quis fazer o quê? Fazer com uma sainha, um short jeans. Uma jaqueta também, um estilo oversize jeans, que também tem um leve bufante do lado. E uma pochetinha verde. E com a bota preta também, que daí tem essa pegada grunge. O grunge, então, tá na camisa xadrez? Na camisa xadrez. Na botinha? Na botinha. Onde mais, Dani? Eu acho que só, porque eu acho que o jeans, em geral, eu acho que ele pega todos os estilos de rock. Tá. Se você for ver nos festivais que tem agora, eu acho que todo mundo usa jeans. A gente só quis fazer uma coisa mais oversize, com a jaqueta. Que tem uma... pegando um pouco mais bufante, tá vendo? Tá. Tá. Foge da jaqueta jeans tradicional. Tá. E os colares, as pulseiras? A gente fez os colares aqui, ó, o mix de colar, então, colar só. É um colar só? É um colar só. Ah, que legal. Com os brincos e as pulseiras. São acessórios que dão, que faz o detalhe, né? Que dão os detalhes. Bastante colar e brinco longo. E brinco longo. Eu acho legal. Por mais que pegue na gola, se você levanta a gola assim, ó, eu acho que dá um... Ficou super bonito. É. Acho que dá um estilo. Tá vendo? Tô. E a pochete? A pochete é uma... Não, pra quando você vai em show, por exemplo. Muito prático. Muito prático. Porque tá aqui do lado, você solta o celular, dinheiro, acabou. Não tem mais, não tem que ficar carregando, nada. Tá aqui. E eu acho que monta o look, né? Acho que dá um acabamento. E a pochete que já foi tão xingada. Pois é. Meu Deus, o céu era assim, o auge do cafô na pochete. Mas é que ela voltou diferente. Voltou diferente. Ela é acabadinha em couro. Isso. Tem um tom de verde, tá vendo? Entendi. Realmente, ela passou a ser uma peça bonita. Eu acho que é uma peça bonita que dá acabamento no final do look. Como que ela é? Como que ela tá? Ah, igual a Lili, só que belezinha. Olha que graça essa pochete. Pedir pra você virar mais, quem tá em casa não tá dando pra ver. Olha que graça. É como se fosse um cinto mesmo. Sim, exato. E ela tem uma alça pra fazer de bolsa também. Então ela é versátil. Versátil. Dá pra usar em todos os lugares. Você vai trazer mais um look ou não? Vou trazer mais um. Rápida, hein? Rápida. Poxete já foi assim, execrada, né? Foi execrada, foi bem, bem condenada. Nossa, achei encalhada. Mas hoje é um item, além de tudo, no Brasil, de segurança. Porque pochete você fica com os seus pertences colados no corpo, então te passa mais segurança. E aí o que a Dani falou, pra você ir num festival, pra você sair, pra você dançar, ter a mão livre e o que você tem de mais... Preservado é aqui, né? Preservado no corpo. E, extrapolando um pouco, mas falando de pochete, pra quem vai viajar, quem vai viajar com criança, você coloca todos os documentos aqui. Porque às vezes você precisa da bolsa, mas o que é realmente importante, você coloca na pochete. A mão, né? A moda tem isso, a moda vai e volta o tempo inteiro. Só as releituras que são refeitas. Então era um material, agora se usa outro material. Tem gente que, quando a gente fala em vintage, vintage é o melhor daquela época. Não é porque é velho, não. Vintage é o melhor de uma época. De uma época, não é? Vintage a gente fala em 20 anos atrás, tá bom? Mas 20 anos atrás tem roupas que são só usadas, que são só mais coisas antigas. Mas o melhor daquela época fica. E isso daí a gente vê muito em brechós. A camiseta fica assim? Fica. Fica. A Dani acho que vai apresentar uma camiseta aqui agora, que você vai ver que interessante que é. Quem lembra do raio de rock, toda bordada, esses, os anjinhos dos anos 80 também, que era a camiseta. Ah, da Ferrucci, que era a da Ferrucci. Era. Você lembra? Claro. Eu acabei de falar, ela tá vindo. O raio era da o quê? Da Zump. Da Zump. Mas isso é uma coisa muito do Brasil. Sim, mas existem também internacionais, entendeu? Ai, que linda que ela tá. Ai, que linda que você tá. Meu, ai, que linda que você tá. Olha esse look, gente. Esse aqui é um look mais colorido, vamos dizer assim. A gente quis fazer o quê? Uma saia de couro, de franjinhas, tá vendo? Sim. E aqui, ó, uma pegada meio David Bowie, que tem o raio, só que a gente vai ter. Bem andrógeno, né? Bem andrógeno. Andrógeno, ó. Tá vendo que dá um colorido, mas a gente mantém o fundo preto. Super. E daí, você lembra a história da pochete? Claro. E daí, ó, essa pochete mais divertida, mais colorida, no tom do seu rosto. Bem neon. Bem neon. E todos os looks com a mesma botinha, né? Pois é, com a mesma botinha, que agora que a gente tá trocando. E o mesmo brinco, as mesmas pulseiras. Mesmo brinco, as mesmas pulseiras, mesmo anel, mesmo tudo. Deixa eu ver, gente, essa pochete é muito da época, né? É, ó. Mas, gente, lembrou quando a gente saía pra discoteca. Anos 80, não é? Muito anos 80. E que material que é esse, Dani? É tipo um moletomzinho. É, uma malhazinha gostosa. Isso é vintage? Ou isso é novo? Não, isso é mais novo, vamos dizer assim. Mas eu acho que... Inspirado. Inspirado nos anos 80 de David Bowie, que tem a parte dos raios coloridos. E daí, ela quis fazer o quê? Com paetez, tá vendo? Tá super em alta agora. Os paetez coloridos. Mais no fundo preto. E daí, com... Amei esse look. A saia de couro de franjinhas. Muito. Que eu acho que fica. Tipo, tem a base, mas aí tem o colorido do raio, mais o colorido da pochete. Fixei nesse look. Nossa, tá maravilhoso, porque a gente se enxerga. É um desconfortável. Super, dá pra ver. Você viu, né? Tipo um moletomzinho de algodão. E se tá frio, pode pôr uma meia calça. Pode pôr uma meia calça. E é tão gostoso quando a gente vê coisa que a gente já usou e que vai usar de novo. Não é? Porque tem toda uma memória, assim. Tem toda uma memória. É gostoso quando você usa uma roupa que tem história. Eu fui... Usei uma peça outro dia e é uma peça que teve uma coleção de tal data. A inspiração foi de um estilista que se inspirou. Não, é tão gostoso. É uma história. É uma história. É gostoso isso. Não é uma roupa por ser uma roupa. E isso a gente vê muito em moda sustentável, em moda circular. Que essa história de moda... Que se eu não tô usando mais, não tem mais significado pra mim... Pra outra pessoa terá. Pra outra pessoa terá. Entendeu? Essa roupa que eu usei não era minha. Passou a ser minha, que não fazia mais sentido pra pessoa. E daqui a pouco eu vou passar adiante. A gente fez uma pauta aqui com a Dani Ferraz, que também é sobre moda. Ela falou que em alguns lugares do mundo, as pessoas já estão alugando todo o guarda-roupa por um período. Sim. Então você vai no brechó, você aluga tudo. A camiseta, a calçadinha, por um período. Depois você troca todo o seu guarda-roupa. Sim. Já existe muita assinatura aqui no Brasil. A tendência de moda... Como funciona a assinatura? Você tem uma assinatura de X peças por mês. Você pode alugar por seis meses, por mês... Aluguel. Aluguel. Você faz o teu guarda-roupa, um guarda-roupa cápsula com poucas e boas peças. E você fica um período com aquilo. E depois você devolve, escolhe mais peças. Você pode fazer anual, você pode fazer como você quer. Mas essas tendências de moda circular não tem mais volta. Eu sempre estou falando, é uma mão única. Inclusive ficou chique. É uma mão única, não tem mais volta. Gente, se vocês não se adaptaram, se vocês ainda não abraçaram essa causa da sustentabilidade, se prepare que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E é muito gostoso. E, e... Nossa, você podia ser minha amiga lá nos anos 80. Agora, pode ser. Também, mas é porque eu estou me vendo nesses looks, Dani. Menina, esse agora é com a saia de tule. Que linda. Que voltou com tudo. Está vendo? A saia de tule com a mesma botinha. Saia de tule. Aí tem uma blusinha, um cropped preto por baixo. Esse cinto aqui, ó. Para tudo nesse cinto. Que eu acho que dá o arremate. Para tudo nesse cinto. Olha. É uma faixa preta, mas tem tipo, como se fosse um camaleão. Bem colorido. Gente, é uma joia esse camaleão. Tá. Daí a gente arremata com... Opa. Um colete de franjas, ó. Vou mostrar um colete. De franjas que pega um estilo meio folk, sabe? Anos 70. Sim. E daí a bolsinha, que eu acho que é a bolsinha branca. A bolsa nova. Não, menina. Não é? Não é. É do brechó também. Provavelmente nunca foi usada. Sim, que eu digo nova é atual. Não. Também é de época. É vintage. Não, acho que... Não, esse é atual. Atual. É atual. Ah, tá. É atual. Eu não consegui... Não, acho que todas as peças aqui são atuais. Tá. Daí eu acho que é uma releitura... Duma época. Duma época. Mas que daí a gente consegue trazer para um look rock. Eu acho. A saia é só o tule? A saia é só o tule. Eu estou com shortinhos por baixo. Que daí pode usar uma meia calça também. Até uma leite se você não quer mostrar. Aí... Aí é de cada um. E você pode usar? Sua filha pode usar? De repente até sua neta pode usar? Todo mundo pode usar. É. Esse cinto também é um... Pois é. Eu acho que ele... Deslumbre. Eu acho que ele faz todo o detalhe do look. E o cinto. Está bem indo. E com o mesmo acessório. Com as pulseiras, com os anéis, com o brinco. A gente manteve. E a bolsa com essa opção de você segurar assim? Eu estou segurando assim. Colocar de tira-cola. É. Assim também acho legal. Mas se você está no show, o jeito mais prático sempre é assim, né? Para você curtir o show bem à vontade. As mãos ficam livres. As mãos ficam livres, ela está segura, está na sua frente. E é um tamanho legal, que daí cabe celular, dinheiro. Nossa, é. E ela está com a pulseira dourada e o brinco prateado. Pois é. Olha só. Não tem importância. E aqui todo brilhante. Não, esse cinto é maravilhoso. Tudo do brechó. Tudo do brechó. Arrasou, Dani. Muito obrigada. Obrigada a vocês. O seu Instagram é danielecono. Daniele com dois Ls de linda. Cono com K. Danielecono. Do jeito que fala o cone com K. Muito obrigada. Nossa, fez uma maratona, hein amiga? Quantos looks? Três ou quatro? Quatro looks. Parabéns. Tá bom? Tá ótimo. E a gente vai... É a mesma coisa que eu vou falar, a mesma coisa. A gente vai viajando na época. E buscando a referência da quidade. A gente fica feliz de saber que é isso. A moda conta história. A moda traz lembranças. A gente não tem lembranças olfativas. A gente não tem lembranças... Sim. Do paladar. Do paladar. Então isso, moda também. Você veste uma roupa, você vê uma roupa. Você que se conecta com quem você era, é muito legal. É muito gostoso. Muito legal mesmo. É muito gostoso. É porque da formatura, é porque de casamento, é porque dos filhos pequenos, é porque... E é uma moda que permite criatividade. Sim. Porque, ó, todos os looks super criativos. Quem sabe, faz. A Dani é um caso específico, porque tudo que ela toca vira ouro. Ela tem muito bom gosto, ela é uma esteta, ela consegue beber. E quem não sabe, faz como, hein, Si? Hoje em dia, tá muito fácil, porque existem consultoras de imagem e estilo. Hoje em dia tem, assim... O que a gente tem que tomar cuidado, existe um bombardeio de informações. E daí, não queira fazer tudo, gente. Opções quer dizer renúncia. Quando você opta por alguma coisa, você vai renunciar a outra. Então, quando você começa a conhecer teu estilo, você vai renunciando a outras coisas que não fazem sentido pra você. Mas você tem que se conhecer. E hoje tem muita informação, mas vão atrás de informações boas. E tem muita gente boa no mercado hoje. Tem. Tem. Inclusive com conteúdo gratuito. Sim, muito conteúdo gratuito. Eu e Dani, a gente... A Dani é designer... Eu sou designer do interiores, a Dani é arquiteta. Depois que a gente veio pra esse mundo da moda, que a gente foi fazer consultoria de imagem e estilo, porque eu acho que era fundamental tirar o brechó do limo. Brechó, pra muitas pessoas, ainda tem esse nome muito ruim. Então, a gente quer, além de passar informações de moda, passar informações de estilo. Informação é uma coisa que é libertador. A partir do momento que você tem informação, que você sabe quem você é, do que você gosta, qual o seu estilo, daí você manda bem, você se sente segura. A pessoa que se sente segura, segura qualquer look. É o caso da Dani. A Dani é muito segura. Segura qualquer produção. Então, qualquer coisa que ela ponha, fica bom. E economiza tempo, dinheiro e lugar no seu armário, que é muito importante. Com certeza. Com certeza. Vou dar... Já dei o Instagram da Daniele, que é Daniele Cono. E o da Silmara é Cici Leite. Tudo com S. Cici, 3S. Cici Leite. E o Instagram do Brechó. É Brechó. Agora é meu oficial. Entre o meu e o oficial tem o underline. Tem. Então, o Brechó agora é meu underline oficial. Todas as peças do Brechó. Sim. Outra vez que você veio, a Verena comprou um terninho branco, né? Maravilhoso. Do Armani. Armani. Lindo aquele terninho. Não, são possibilidades inacreditáveis. São coisas muito boas. O cinto, a bolsa, as pochetes, tudo tem lá. Tudo lá do Brechó. Aproveite. O Brechó agora é meu underline oficial. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar falando da moda circular, dessa moda sustentável. Sim. Sempre aqui. Ah, é um prazer conhecer vocês. Acho que a gente não se encontra mais. Manda um beijo pra Dani. Manda, mando sim. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Aprendi muito com vocês e vocês deixaram a minha tarde mais alegre e me levaram pra outros cantos da minha memória. Que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto